Música Simbora? Pra representar bem o mês da mulher, vamos aprender tudo sobre essa que literalmente fez história. Sejam todos bem-vindos a Nísia Floresta. Música E claro, não vamos deixar de mostrar o melhor desse lugar. Muita arte, comida gostosa e claro, resenha. Tem quenga de 3 e quenga de 5. Nós acabamos com a quenga de 4 porque dava um problema danado. O resto você já sabe, né? Sábado às 6h50 da manhã, aqui na InterTV.